E do Thiago, que não pôde estar, que está em Recife, deve estar nos assistindo. Me deixou várias coisas para fazer, Thiago, depois a gente conversa. E eu quero agradecer muito essa presença. E eu vou dar a palavra agora. Bom dia. Desde o início a gente está aqui no chão. O Thiago está nos assistindo. Então, bom dia, viu, Thiago? Espero que esse que esteja só. Bom, eu tenho uma dificuldade de falar com o microfone, mas vou tentar. Está baixo, está assim. Mas você está escutando sem microfone? Não, então... Eu sou super tímida, viu, gente? Parece que não, mas eu sou super tímida. Mas sou professora lá da UNED, na área de psicologia. Eu trabalho, eu fiz pole aqui, né? Por incrível que pareça, um tempo eu fiz pole, aí larguei a pole, que não era a minha praia. Era muito jovem. E fui fazer educação especial e fono lá na PUC de São Paulo. Aí deixei a fono no meio do caminho e me dediquei à área de educação especial. Era um curso pequenininho, com 25 alunos, EDAC, Educação dos Deficientes da Áudio e Comunicação. Na década de 80, né? No início das aberturas aí do governo, dos diretajados. E aí minha trajetória foi toda na área de educação especial. Trabalhei um tempo com autismo, com deficiência mental. Depois eu trabalhei com crianças portadoras de algumas síndromes, né? Em algumas clínicas, algumas escolas especiais. E aí entrei trabalhando com surdos. A gente tem uma trajetória inversa, né? E que eu acho muito legal se eu teria o Francisco aqui. Quem é aluna do Francisco? Aluna ou aluno? Mas eu acho que cabe lembrar que o Francisco veio lá na medicina, né? Onde ele trabalhava lá com o cotidiano, com a realidade. Mesmo que ela seja subjetiva, mas aquela realidade do dia a dia. De ambulatório, né? De atendimento. E eu fiz um tempo isso. Fui para a escola, né? E fui me distanciando, me distanciando, me distanciando. E fui de Campinas, Unesp e outras faculdades. E fui para a Unesp, já estou lá há 10 anos. E o que aconteceu? Eu me distanciei de tudo, né? Então você tem aquele olho de pesquisador. Fica lá enxergando as coisas, mas de longe. Manda isso, faz isso, pede isso. Vamos fazer pesquisa, vai para a escola. Ou para a instituição, ou para a periferia. Eu estava conversando com uma professora, que está fazendo um trabalho, que é da biomédica. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Porque os alunos... Os alunos, eles trazem coisas que eu não acredito. Não é possível que esteja acontecendo isso, né? Em 2006, 2007, século XXI, né? Olha, a gente está aí brigando por um monte de coisa. Não é possível que a escola esteja assim, né? A gente... Eu tinha uma certa dificuldade, né? E queria, assim, como pesquisadora, como professora lá, dentro do meu escritório, né? Dar conta de um monte de coisa e ficava lá questionando. Aí o que eu fiz? Faz dois meses eu pedi diminuição de carga da Unesp. Estou na Unesp, ainda está uma loucura, porque eu pedi diminuição. Mas continuo 40 lá e fui trabalhar numa escola. Porque eu quero agora fazer o pós-doc. E eu estava muito segura, muito cheia de certezas. E eu fui, fiz parte de uma banca, né? Então, fiz parte, né? Participei de uma banca lá. Fiz toda a trajetória, todo o caminho, né? Para chegar. Podia não passar. Passei, né? Fui questionada. É uma escola com gestão participativa. Então, eu fui questionada por alunos, por professores, por pais, pela equipe. Enfim. E faz dois meses que eu estou lá trabalhando. E aí, as coisas mudaram. Por isso que eu digo, o Francisco, ele veio para a psicologia, né? E aqui vocês atendem, aqui. Tudo é aqui dentro e é tão diferente. Né, Francisco? É super diferente, né? E ele estava falando isso para mim. E eu estava lá dentro da universidade e saí para fora. É muito diferente, gente. Você trabalhar com famílias, com alunos e com os professores e com a equipe. É assim, eu nunca... Fazia muito tempo que eu não chorava, assim, voltando do trabalho, chorando, né? Tenho feito isso. Tenho não dormido muitas noites. Assim, me olhando, me revendo, ressignificando as minhas práticas no dia a dia, né? Então, por isso que eu trouxe esse filme para vocês. Não é para falar da Gabi, né? Quando você me pergunta aí a trajetória da Gabi. A Gabi virou isso, é, né? É de uma família que tinha posses. Então, ela teve toda uma trajetória que foi difícil, mas ela conseguiu. Não é só porque ela é rica que ela não teve dificuldades. Ela teve, sim, né? Mas, claro que isso, uma família que ela tinha, ela conseguiu várias coisas, né? Então, eu trouxe a Gabi, mas para mostrar o processo das pessoas, né? Independente de ser a Gabi, de ser a Antônia, de ser a Maria, de ser o João, as pessoas, né? Desde o seu nascimento, elas têm enfrentado dificuldades, né? E como é que a escola se apropria disso, né? Como é que a escola, ela recebe essas crianças e a escola que deveria resistir, né? Que é um espaço de resistência, que deveria ser um espaço de resistência, de propor outras coisas, né? Ela não resiste. Ela foi totalmente capturada, né? Na verdade, desde a sua construção, desde quando ela existiu, ela já construiu capturada, né? E aí, a minha existência foi capturada e vem sendo. Eu acho que a única instituição que não mudou é a escola, né? História. Eu acho que a escola e um pouco o casamento, não a família, mas o casamento, né? Quando as pessoas se casam lá, né, de véu e grinalda, aquela coisa na felicidade, na tristeza, né, né, essa coisa do casamento também não mudou, né? As famílias mudaram, né? Por isso que o casamento não está dando conta, né? Mas quando você casa, né, olhando aquele casamento lá, né, que o padre propõe para você, então, eu acho que o casamento e a escola são as instituições que faliram, né? E eu acho que ainda o casamento, as pessoas estão pulando fora, estão tentando reagir, né? Indo para outros lugares, fazendo outras coisas, casando de novo, constituindo outros casamentos, né? De formas que elas acham interessantes. Mas as escolas não, elas constroem parede azul, outras tem parede branca, outras tem parede amarela, né? Mas as escolas continuam mesmo, né? Eu acho que a escola é o que o Foucault fala, né? Eu acho que a escola continua sendo um cárcere mesmo, eu acho que é o maior cárcere, né? A gente conseguiu até destruir o Carandiru e não consegue destruir essa escola que está aí posta. E o quanto ela captura, né? E vocês podem perceber pela história da Gabi. O quanto é difícil você provar que você, apesar da sua diferença, que é marcante, você pode sim, né? E quando você chega na escola, a escola não acredita nisso. Mostrou lá, o diretor não acreditava, né? Se você passar por um monte de teste, você pode. Então, você tem sempre que ser avaliada, né? A gente vive numa sociedade que sempre, né? Nasce e tem a curva de apigar, não tem? A curva de apigar. Então, tem uma nota lá, né? E aí, depois, a gestação, já começa na gestação, que eu nem sabia disso. Outro dia, eu descobri que ia te dar uma nota para a grávida. Ah, o bebê merece 10, o bebê está com 8, está com 7. Então, você vai o tempo todo sendo avaliado, né? E aí, a escola que poderia fazer, ser diferente, possibilitar outras alternativas, ela não possibilita. Ela reforça esse papel. Então, a avaliação, ela vem para excluir, ela vem para pontuar as suas dificuldades, para pontuar, sim, as suas diferenças e falar, essa diferença não nos... Ela não dá para ser. Ela não dá para crescer. Com essa diferença, não dá para você ser alguém. É assim que eu escutei outro dia. Nessa escola, essa diferença não dá. E eu estou numa escola, não gostaria de dizer o nome, mas é uma escola que é muito interessante. que se diz aí pós-crítica, pós-estruturalista, já avançou o construtivismo, o socio-interacionismo, ela está além. Está estudando Derrida, Deleuze e Félix Guattari, enfim, todos os pós, pós, né? Mas de pós é só no teórico. Quando você pega esse teórico e vai para as práticas cotidianas de sala de aula, e eu não acho que é culpa do professor, de tudo, de como que a escola está construída, e você não dá conta. Aí essas diferenças que são tão interessantes, que poderiam mostrar tantas coisas, oferecer tantas coisas, ela não consegue. Ela causa sofrimento e aí vocês... Quem é psicólogo aqui? Acho que a maioria. Então, acho que o pessoal da psicologia sabe, né? Por que os consultórios estão cheios, né? As clínicas, né? E aí a gente não dá conta, aí a escola começa a ter... A excluir, a botar de lado, né? Ou falar, olha, seu filho precisa de atendimento, seu filho precisa dar conta, o que a senhora tem feito em casa? Ou se não, a gente tem o inverso, né? A escola não fala nada para a família, mas a família procura a escola e fala assim, eu não aguento mais. Você pode me dizer qual é o diagnóstico? Eu atendi, eu estou fazendo... É como se fosse uma pesquisa, mas eu estou lá, né? Estou registrada e tudo mais. E eu tenho um monte de mãe que chega assim, eu não consigo lidar com essa criança. Eu queria saber se vocês podem fazer um diagnóstico. Eu falo, não dá para fazer diagnóstico, né? Aqui é uma escola, a escola não trabalha com diagnóstico, né? Pode trabalhar com algumas questões aí da aprendizagem, mas não é o papel da escola fazer diagnóstico. E por que está procurando diagnóstico, né? Para mostrar assim, olha, ele tem um diagnóstico, então ele vai ter que tomar remédio, né? E aí pronto, eu vou ficar mais tranquila, aí ele vai para fono, para TO, para psico, né? Vai para o psiquiatra, aí está tudo resolvido. Então aí eu vou saber lidar com esse diagnóstico, que a partir desse diagnóstico eu vou poder saber quem é meu filho, né? Então o que está dizendo aí na fala dessas mães, ou mesmo na fala dessa escola, que quando exclui, que quando manda a mãe, ó, leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra, leva para o neuro. Ela está dizendo assim, não dá para ser diferente. A gente não quer diferente, né? A gente não... Não existe a mínima possibilidade dessa diferença aparecer na escola. E é muito engraçado, porque a escola, o tempo todo no seu discurso, fica falando, não, a gente tem nossas práticas, a gente trabalha com a filosofia da diferença, é super importante, né? A gente olhar, não tem mais assim, a turma A, que são os melhores, a turma B, que são os bons, a turma C, que são os mais ou menos, e assim vai. Não, olha, todo mundo aqui é diferente, cada um tem uma possibilidade, cada um tem um conhecimento, a gente respeita as singularidades, né? Esses discursos aí, a singularidade, e aí nesse pluralismo, né? De sala de aula, sempre a gente olha esse outro, não olha, não. E quando olha, é para colocar de lado, ou para falar assim, tudo bem, você é diferente, mas você tem que fazer a prova desse jeito, você tem que aprender desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que escrever desse jeito. Pode não estar no seu discurso, mas ele está internalizado, que é pior, né? Ele está internalizado e está muito enraizado, né? Então, e o professor, né? Quando eu falo professor, é escola, a escola como um todo. Ela pega o discurso da família, ela pega o discurso da comunidade, ela pega o discurso da mídia, né? Então, tem as baixinhas, as gordinhas, a escola que eu estou lá, eu trabalho com os adolescentes, mas eu vejo assim, a professora, mas ele é tão fofinha, essa gordinha, pequenininha, né? Quando ela estiver lá no quarto ano, ela vai falar, putz, esse menino consegue jogar bola, está muito gorda, na quinta série, eu gordar, sai. E aí vai, aí já ficou essa marca, né? Isso é um processo, não estou falando nem dos deficientes, né? Isso é um processo de cutucar essa diferença como uma coisa ruim, né? Ela começa como uma coisa bonitinha, mas aí daqui a pouco ela começa a criar uma forma de um monstro, né? Esse gordo que não dá conta, que não consegue jogar futebol, que atrapalha, é muito mole, olha como ele anda, né? Isso é o gordo, né? Bonitinho. Ou é aquele, a menina que é ruivinha no início, né? Pequenininha, que linda, bonitinha, na quinta série, arroto de crush, e aí vai. Acho que a Bracias passou por isso. Eu também. Foi uma coisa que eu lembro muito. Eu era muito bonitinha ruiva. Aí eu fui crescendo e eu virei um arroto de crush, né? Aí a gente vai transformando, né? Então, essas coisas que são pequenas marquinhas ali, pequenas provocações, elas vão se transformando em marcas muito grandes e cada um, né, internaliza de uma maneira. Para alguns, para mim, hoje isso é tranquilo, mas tem pessoas que essas marcas são muito prejudiciais, né? A Gabi, ela passou por marcas terríveis, né? Imagina ela com essa sexualidade, né? Essa vontade, esse desejo, né? Como todo mundo tem, e ela não conseguia, né? Ela tinha que ficar paralisada, porque quando ela encontrava alguém, né? Quando esse desejo aparecia numa outra pessoa, ele era interditado, né? Porque ela era uma pessoa que era diferente. E quando a gente é diferente, se a gente não tem o dedo do pé, se a gente não tem o dedo da mão, se a gente não tem o braço, a gente não pode ser igual ao outro. Então, como é que a gente vai, né, colocar os nossos desejos com o outro que tem tudo, né? E no caso da Gabi, ela tinha só o dedo que mexia, a mão, quer dizer, o pé que mexia, né? Então, imagina, adolescentes que chegam, as meninas que começam a olhar para os meninos, né? E aí elas são gordas, ou elas são baixas, elas têm o cabelo super enrolado, ou elas são muito branquelas, ou elas usam aparelho nos dentes, né? E aí o menino chega e ele fala assim, ah, essa eu não quero, essa é feia, essa tem verruga, essa tem aparelho nos dentes, que é uma coisa que passa, elas se transformam depois e viram lindas mulheres. Mas aonde vem isso? Aonde vocês acham que vem isso? Esse discurso aí dos meninos, né? Ou ao contrário, as meninas também, essa espiga de milho, né? Da onde que vem essa menina que anda estranho, esse menino que é feio, esse menino que não joga futebol direito, esse menino que só tira notas baixas, eu não gosto de gente burra, né? Eu quero o melhor. Da onde que vem isso? Hã? Então, a gente sempre joga para a família, mas aonde a família vai buscar isso? Da sociedade, né? A gente da mídia, principalmente da mídia. Oi, pode falar. Então, mas esse preconceito, ele não é colocado. Quando a mídia coloca, ou quando a Kaiser coloca lá a propaganda da gostosa, né? Daquela mulher que tem uma bunda bonita e tem um peitão maravilhoso, ela não coloca de uma forma de preconceito, né? Ela coloca para capturar. Tome a Kaiser. Se sua mulher é horrorosa, você pode tomar a Kaiser e você vai ficar pensando, né? O seu imaginário vai trazer essa mulher poderosa e bonitona, né? Então, continue tomando a Kaiser, né? Eu estou falando a Kaiser, mas estou com a cerveja. Oi. Oi. Eu estou falando a Kaiser, né? 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 Obrigado. 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 Eu acho que a mídia, ela se apropria desse cultural, ela se apropria desse que é maior, né? E o que a gente faz? As famílias capturam, a escola captura, a gente captura no dia a dia. A gente pode aqui ficar o dia inteiro refletindo sobre preconceito, sobre diferença, sobre processo de exclusão, né? Como incluir. Olha, vamos trabalhar as diferenças. Quando a gente sai lá fora, no nosso cotidiano, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente liga para a telefônica e do outro lado atende uma mulher e ela não nos atende bem, o que a gente faz? Eu já fiz um monte, já xinguei, já fiz escândalo, chamei a mulher de incompetente, de burra, de cretina, medíocre. A gente faz isso, porque é um inferno. Liga, desliga, cai o número e não sei o que. É assim, quando a gente vai para um supermercado e a gente está com muita pressa, né? A gente fica lá com o carrinho, empurrando, né? Então, a gente, na verdade, a escola representa as relações que a gente tem no dia a dia. E aí a gente fala assim, mas é a família. Não é a família, né? Somos nós. Como é que a gente trata o outro? Se, por exemplo, vocês estão no carro de vocês. Vocês vão sair daqui da USP, né? Vão pegar aqui a avenida, eu esqueci a Corifeu. Nos faróis tem meninos que vendem coisas. O que vocês fazem? Vocês abrem, oi, tudo bem? Está vendendo muito? Vocês podem não comprar, mas está vendendo muito? Como é que está o dia a dia? Aí vocês conversam com os meninos da rua? O que vocês fazem? E eu me coloco também. Fecha a trava, põe a bolsa debaixo do banco, não é isso? Você já parte do pré-conceito? Quem falou não? Um, hein, na sala toda. Mas a gente parte do pré-conceito que eles vão nos roubar. Quando a gente vê uma pessoa suja no ônibus, imunda, rasgada, vocês sentam do lado? A gente já está com pré-conceito. A gente é tudo muito já pré-estabelecido, né? Não é? Será que não fica nenhum? Fica. Fica. Fim. Fica. Fim. 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 É, mas é difícil a gente criar um mundo próprio, né? Aí a gente vai caminhar até para uma visão autística de mundo, né? Não sei, o Francisco domina mais sobre autismo. Porque, assim, a gente é preconceito sim, preconceituoso sim. E no nosso dia a dia, se você não fecha o vídeo, mas tem questões que se a gente começar a analisar e começar a perceber, e começar a olhar, pode ser que você, por passar por algum processo, você fique mais atento, você fique mais sensibilizado, né? Mas você é capturado no dia a dia por ações, assim, que são muito... que são, assim, muito delicadas e que você não percebe. Fala. 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 Obrigado. 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 ela optou para me escutar, porque a gente é pouco escuta. Então, eu coloco a insulina, como uma forma de resistência. E eles colocaram a insulina, ela ligou e chamaram ela de empregada. O que ela fez? Ela se sentiu ofendida. Então, quem contrata uma empregada hoje que não tenha, que não seja alfabetizada. E quando você é chamada de empregada, imagina eu, doutora, que eu chamava de empregada. É uma ofensa. Então, ela enviou preconceitos dos alunos de uma forma preconceituosa. Entrou nela de uma forma muito pior que os alunos. Se os alunos dissessem isso, um outro professor, que não fosse ela, e outro professor poderia, ou ela, poderia dizer gente, e daí, empregada é uma profissão. E vamos discutir trabalhos, áreas de geografia, olha os trabalhos, tudo que as pessoas trabalham, o que vocês estão fazendo aqui, como é que chegaram aqui na escola que a mãe de vocês trabalha, quem cuidou da casa, quem deu café da manhã, qual a função, qual a importância desse trabalho. Então, não. Eu sou chamada de empregada do mestre. Então, o professor, ele tem uma certa dificuldade, mas é isso que ele falou. O diretor da professora também, o pai da Gabi também, a mãe da Gabi também, porque a mãe da Gabi foi lá só para caçar a menina na cozinha. Como você tirou a minha filha às duas horas da menina. Então, quer dizer, é uma coisa que, será que a empregada seria alfabetizada se a Gabi fosse normal? O que é isso? Então, mas por que esse processo de evolução? O que é isso? Obrigada. Eu não estou generalizando, estou dizendo que, assim, dentro da escola você tem... Mas o que significa ir na favela? Eu assisti esse final de semana aquele filme que eu estava... Eu tinha uma resistência a assistir. Alguém assistiu Tropa de Elite? Não? Então, ele... O que ele mostrou lá, tem algumas coisas contra o favor, mas ele mostrou uma coisa que é muito interessante do filme, né? O quanto a classe média tem uma cena que é muito interessante, que as meninas da universidade, num curso de Direito, né? De uma universidade pública, acho que é a Universidade Federal, né? Do Rio. Elas vão fazer um projeto na favela, né? Então, elas fazem lá, tem uma ONG lá dentro, trabalho, não sei o quê, não sei o quê. E eu estou dizendo isso porque eu assisti com meus orientados, eles ficaram muito mal, porque a gente tem um trabalho lá na periferia, né? Lá de Rio, claro. E eles saem no final ali, eles vão comprar drogas das molecadinhas ali da favela, né? E vão para lá e ficam fazendo trabalho, fumando, aí eles cheiram, né? E no dia seguinte eles vão para a favela, né? Então, o quanto a gente está capturado, né? A gente vai para a favela, faz o trabalho, mas a gente entra no carro, fecha o vidro e não atende, né? Aquele menino que é da favela, que a gente trabalha, mas que ele vai lá no farol num outro momento, vender chiclete, bala, pode até nos assaltar, mas você entende que é uma via de mão única, né? A gente não consegue olhar, fazer a diferença, a gente vai lá, ajuda, faz todo um discurso politicamente correto e vai lá e compra a droga, né? E aí o que você está fazendo com esse menino, né? O que você está fazendo com essa família que se sustenta da droga, né? Ah, mas ele não se sustentar comigo, ele vai se sustentar de outro, né? Então, quantas crianças morrem para a gente ficar feliz nas nossas festas, né? Eu não estou fazendo discurso aqui contra drogas, nem apologia, só estou pegando uma coisa que o filme aponta que para mim me chama atenção, porque eu faço isso. Eu vou lá na periferia, né? E atendo, depois volto para a minha casa e eu, assim, fecho o vidro, estou falando eu. Eu fecho o vidro e esse medo é um preconceito, porque se vier um cara de terno, lindo e maravilhoso, de olhos azuis, olhos verdes e loiro, eu vou abrir o vidro e vou comprar o produto dele. Porque é assim que a gente reage, porque ele não causa medo. Por isso que eu falei, será que o governo, né? Não dizendo governo, nenhum governo aqui específico, mas se você falar no Congresso, né? Eu vivi duas experiências, uma no Acre e uma no Amapá, durante 30 dias trabalhando nas ilhas ali do Rio Amazonas, trabalhando com o pessoal do Ribeirinha e no Amapá, ali no canal, até a ilha do Pará, com sexualidade, um projeto de sexualidade. A gente, os pais são os primeiros a transar com as filhas, porque elas são propriedades deles. Eles que fizeram, né? Eles vão dar para outro, a mulher envelhece muito rápido nesses lugares, porque elas ficam fazendo o filho e o cara só vinha, pega fruta e não sei o quê, então o cara é todo musculoso, está forte e aí ele transa com a filha e depois tudo bem, ela pode transar com outras pessoas, né? Para a gente pode parecer ou, né? Mas para eles é uma coisa que faz parte da rotina. e é aceito, não tem nenhuma discussão, mas esse pai respeita essa filha, depois leva ela à casa e tudo direitinho. E aí a gente tinha muito problema de prostituição lá, né? E meninas de 9, 10, 12 anos que se vendem por 5, 10 reais, são contratadas para algumas festinhas. Quem fazem as festas? A gente descobriu, quem fazem as festas, a gente não é gente de lá, não. Só a gente que a gente vota, que é daqui do Sudeste. Então, de quem a gente deve ter medo? Que tem fazenda lá em cima, que fecha a fazenda, fecha o clube, fecha o hotel e convida as meninas de 9 a 14 anos. Então, eu estou dizendo assim, como a gente... Eu peguei um exemplo, eu poderia pegar vários exemplos, né? Do carro, mas tem outros, do ônibus, né? Então, a Gabi, na verdade, ela só ouve essa possibilidade da Florencia estar sendo alfabetizada e a Florencia seguir com ela e fazer parte da família porque havia necessidade. E a mãe estava olhando para a criança. Eu preciso cuidar da minha filha, arrumei um jeito de cuidar da minha filha. E isso que o filme aponta está por trás. Cabe a gente olhar diferente. A gente pode, quando a gente vê aqueles filmes de professora que teve uma vida infeliz, horrorosa, né? Que sofre, larga do namorado. Aí, de repente, cai numa outra cidade dos Estados Unidos, numa periferia, com uma periferia multicultural. E aí, ela salva a periferia. Ela vem... A gente assiste esse filme e fala da Michelle Pfeiffer. Ela é linda, loira de olhar azul, teve uma vida infeliz, brigou com o namorado, veio para a escola, só tinha desgraça. E ela lá e vai, vai, trabalha. E ela é a grande professora. Ou aquele é o mestre com carinho, né? Do Sidney Potier, que é da minha geração. Né? Eu sou velha. Aí, o Sidney Potier é aquele que salva também. A gente tem um monte de filmes assim, né? E o que que tá colocado lá? Tá colocado isso. Os americanos mostram isso. Tem filmes americanos, ótimo. Não tô achando que tudo é um lixo. Mas ele mostra, olha, os professores... Vem um professor, ele salva, sim. É ele, é o professor contra todos. Ou ele junta esse todos pra ele. Ele consegue conduzir, ele dá conta. Não é assim a realidade. Um professor que assiste o filme vai falar, nossa, fica lá no inconsciente plantado. E ele não consegue ir além do que o filme mostra. Porque o filme quer mostrar isso, ele quer mostrar a Florencia, a deficiência, a questão da sexualidade dela, que é difícil, sim. Não é só difícil pra Florencia, é difícil pra qualquer adolescente. Né? Se a adolescente é um pouco mais gorda, se ela é muito magra, se ela usa aparelhos, se ela tá com uma cara cheia de espinha. E pros meninos, que tem aquela voz de ganso, né? A dificuldade, né? Se o menino não consegue ejacular, se ele ainda não sabe como é que é, em que buraco. Eu tenho meninos que chegam pra mim e não sei qual que é o buraco. Qual é o buraco do xixi? Menino também tem dificuldade, não é só menina. Né? A gente acha que esse menino dá conta, porque é uma questão de gênero, né? O menino tem que dar conta, né? Meu filho é macho, né? E aí põe o cara numa condição até, às vezes, que ele tem que ser macho, no sentido mais horroroso, né? Então, o que que acontece? A gente, o filme, ele mostra também outras coisas. Cabe a gente. Como é que a gente escuta e como é que a gente olha? A gente olha aquilo que é mais cômodo, aquilo que não inquieta tanto, que não angustia tanto. Então, o que que tá por trás do filme? Será que ali, as famílias, quando, e elas vão pra escola, né? Elas pensam no filho, né? Não tô falando, você pensou no seu filho. Por que ele vai pra Israel? Por que que ele não briga aqui? Por que ele não faz uma carta, junta com os amigos que também são infelizes? Peguei ele como exemplo, tá? Desculpa. Mas, né? Por que? Eu falo isso, mas eu vou sair dessa faculdade, vou sair da Unesta, que não presta. Mas qual é o movimento de vocês? Ocupa o lugar do outro. Tenta olhar diferente. Tenta fazer outro movimento. A gente acaba falando, ah, eu vou viver lá na Espanha, lá é mais fácil. Vou juntar minha mala e vou morar no Uruguai. Lá não tem violência. Por quê? Porque é mais cômodo, porque a gente pensa na gente. A gente não pensa no coletivo. Eu tô pegando vários exemplos pra vocês verem como viver hoje em dia. Essa diferença é muito complicado pra gente. Tenho quase um minuto, já deu? Já vou fechar. Eu só tô jogando, né? Nem problematizando. Eu tô cutucando mesmo pra gente se colocar em outra posição. E o que o Francisco aponta não é, se você for pra Índia, se você for pro Japão, se você for pra Israel, tem um filme que são dois soldados judeus, eu esqueci o nome do filme. Hã? É, que são dois soldados que são homossexuais. É. E aí a dificuldade de viver aquele grande amor, porque o cara é chefe do outro, e o carinho que ele tem, mas ele tem que disfarçar, porque ser macho, quer dizer, tá no exército é ser macho, e ser macho, você não pode ter uma opção sexual de igual, né? Com o outro. Então, lá também eles têm preconceito, tanto é que a gente sabe os preconceitos, né? Tá imposto, né? As guerras e tudo mais. Quer dizer, não adianta a gente mudar, não adianta a gente ir pra outra cultura, porque esse preconceito, essa diferença, ela existe. A gente sabe que existe gente diferente. Ah, eu sei, eu lido bem com as diferenças, né? Eu sou uma figura lá na escola. A escola só representa o que é, o que tá aqui fora, né? A gente, o que que tá aqui fora? Como é que as pessoas moram hoje em dia? Com casas, com portões lindos, né? Tudo muito bonitinho, pintadinho, mas é um cárcere, não é? As pessoas que têm mais dinheiro moram em condomínios fechados, que não garante. É um cárcere, né? Você só brinca, né? A escola também aperta o sinal, as pessoas são como se fossem um cárcere. Mas a gente também, o shopping, como que é um shopping? Pra que que se cria tanto shopping? É um cárcere. E aí a gente vai discutir a questão de liberdade, né? Que liberdade é essa? Eu queria que vocês falassem já, se não... É, tá ali o microfone. Você não tô problematizando, gente, eu tô problematizando. Você prefere que... Em dado momento do filme, a Gabi, no princípio, embora eu tenha começado um pouco depois, cheguei um pouquinho atrasado, ela não queria mais viver, não queria comer, não queria sair. E o pai dela foi falar com ela, e disse pra Gabi que ela tinha a deficiência dela, aquelas impossibilidades, como ele também tinha. E aí eu fiquei pensando que o portador de deficiência, ele não dá conta de suas necessidades, isso é factível, né? O não portador, segundo o pai dela, dá conta de suas necessidades, embora ele estivesse ali falando que algumas ele não dava. e se comparou com ela. Assim como você não dá conta de suas, eu também não dou, ou a gente também não dá. Então, eu fico imaginando, o portador de deficiência, ele não consegue representar o que não é portador. O não portador de deficiência, ele consegue representar que não é impotente. Então, eu acho que, naquele momento, se ele não tivesse, se ele estava sendo sincero, se aquela representação fosse uma representação de sinceridade, a questão é da gente demonstrar que é impotente. Se a gente conseguir vivenciar as nossas limitações, quanto que a gente consegue representar que a gente é autossustentado, a gente consegue se autossustentar. Mas a gente é a gente é impossibilitado de mostrar as nossas impossibilidades, não é? Você é perfeito, o que você está reclamando? Você tem perna, tem braço, você tem voz, você fala, e, na verdade, a gente abre um espaço, muito caritativo ainda, não sei se o Francisco concorda, com os deficientes. Ele pode manifestar que ele tem impossibilidades, é visível, a impossibilidade dele, é visível as limitações dele. A sua, não. Você tem que, o mundo te cobra. A gente vive num modelo neoliberal, né, gente? Competitivo. Então, vamos aí, vamos produzir. Você tem que produzir. Você nasceu perfeito, o que você está reclamando? E assim que as famílias colocam para os filhos, é assim que a sociedade coloca para a gente. Então, o que você está reclamando? Olha, você tem isso, você tem casa, comida, você tem... E aí, as nossas impossibilidades, os nossos limites, eles não podem aparecer na sociedade. e eu acho que ele tem uma... Eu, assim, o meu olhar para isso, é isso, olha, você tem, né, essa impossibilidade, mas essa impossibilidade, ela, de alguma maneira, ela vai ser trabalhada. A gente, existe lugares onde você pode trabalhar essas impossibilidades. As minhas, eu não posso, porque não é permitido, principalmente no papel do homem, né? O homem não pode ter fragilidade, ele não pode ser fraco, né? E é engraçado a escola, a Suécia tem trabalhado muito isso, se alguém quer trabalhar com gênero, a escola, como é que a professora, ou o professor fala com mulher ou fala com criança do sexo feminino? Seja ela pequena, seja ela adolescente ou na universidade. Oi, tudo bem? Pois não? O que você quer? Ai, querida, pois não? Como é que a escola, ou a universidade, fala com o menino, a criança, o adolescente ou o homem? A Paula é mais brava, ei, e aí, vamos ficar quietos, ó, por favor, silêncio, o que você quer? Até a gente, mulher, quando vai falar com o homem, a fala é diferente, e a Suécia está fazendo um trabalho com isso, o professor filma a sua aula, depois ele revê o seu papel com a menina e o seu papel com o menino, para estar olhando, então, assim, se você é homem, nem mulher ainda, ela é frágil, tadinha, lembra da historinha da Branca de Neve, eles deixam a casa tudo bagunçado, ela vai lá e bota com os passarinhos a casa em ordem, olha, ela é a mulher, ela é que organiza, ela é da organização, ela é a mãe, ela é que cuida, né? Agora o menino não, ele tem que dar conta, você tem que jogar futebol bem, você tem que ser isso, olha, meu filho fica com o pipi para cima, olha, ele é macho, né? vai ser bom esse, a menina se coloca a mão na chileleca, a mãe bate, a professora faz um estardalhaço, né? A avó repreende, não pode mexer a mão aí, é feio, então começa esse processo, eu estou pegando vários exemplos, então a gente não pode ser frágil, a gente não tem impossibilidade, a mulher até é permitido, né? Tem essa visão, ainda que a gente é muito frágil, então, ah, é permitido, né? Agora o homem não, o homem ainda, ele tem que se mostrar muito forte, não pode ter impossibilidade, não pode ter limitações, a gente não permite, o modelo instalado não permite, por isso que vocês estão numa super crise, né? Os homens estão vivendo uma crise muito grande, né? As mulheres viraram mercadoria, os homens vivendo uma crise, né? Como que dá conta dessas mercadorias, que tem lá, tamanho M, G, P, muda cabelo, muda isso, muda aquilo, é culpa das mulheres, é culpa dos homens? Não, a gente é capturado o tempo todo, é essa cultura? Não, no Japão as meninas, que são extremamente ricas, saem à rua, se prostituem para comprar a bolsa, né? Mas elas podem comprar a bolsa, elas têm o dinheiro para comprar, mas essa forma de burlar, né? É viver outras coisas, né? E ele mostra no filme, Gabi, você tem dificuldades, mas ele fala, você tem isso, né? Aí ele fala lá do Beethoven, mas eu também tenho, mas eu nem posso mostrar. Não sei, esse foi o meu olhar, não sei. o que é que você fez. Bom, gente, em virtude do horário, que já avançou um pouquinho, a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer à professora Célia por ter vindo. E eu tenho uns recadinhos. O próximo encontro vai ser, excepcionalmente, no dia 23 do 10, devido ao feriado do dia 2, e vai ter também um evento interno aqui no dia 9 do 11. A próxima convidada será a professora doutorana Cláudia Bortolosi, Maia da Unesp de Bauru. E ela vai falar sobre sexualidade e deficiência sensorial, com a palestra Considerações sobre a sexualidade da pessoa com deficiência sensorial. Eu queria agradecer a presença de todos e dos internautas que nos assistiram e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Se eu não me for aqui, se eu fiz um filme, aí a gente pode continuar. Mas eu acho que é bom a gente fazer essas reflexões. Muito bem, está. O que filme que vai ser? É, eu falei... O filme?